Tchau, Samuel. Tchau, até amanhã. Ah, penso. Deixe-me ver. Minha cárcula, seu chora. Bom dia. Bom dia, Dias Adri. Tá aí, ó. Deixa ele me ver. Tá correndo atrás de alguém lá. Olha ele, ó, na casinha. Olá, cara. Cadê ele? Olha lá, ele nem viu ainda. Deixa ele ver, quando ele me vê, ele vem correndo, dá a carreira. Oi. Bom dia. Cadê Luiz, que vai passar? Cadê ele? Cadê Guilherme? Cadê a Luiz? Guilherme! É Rafa, espera um pouquinho. Chegou foi Luiz, quem chegou? É minha mãe. Ah, ela tá ali, você queria sair. Vai lá falar com a mamãe, daqui a pouco ela vem pra cá. Guilherme! Vem Luiz. Vem, papai. Tchau, princesa, até amanhã, tá? Tô bem doendo. Ah, agora o papai já pegou a água? Agora o papai já pegou sua água. Esse aqui é o Bigger. Chegou o papai! E aí É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é.